GALERA, PARA TUDO, SUPER CELL Eu te amo, eu não acredito, ganhei mais uma lendária na minha conta Cara, impressionante, acabei de gravar agora na conta principal e fui gravar na minha terceira conta E olha o que que veio, galera, no barro da coroa Bandida, galera, bandida, deixa eu pegar meu telefone aqui, ficar com ele na mão aqui, cara Eu não tô acreditando, galera, olha isso, cara Eu não tenho bandida na minha conta principal, SUPER CELL Que que tá acontecendo, que tu tá fazendo isso com o tubarão Coração vai parar, malandro, coração vai parar Impressionante, galera Pode parecer mentira, mas não é, galera Pode parecer bug, mas não é Olha isso, eu vou clicar nela aqui, ó Desbloqueada, veio o gigante, veio o gema Rapaz, eu não tô acreditando Eu não tenho nem começo de vídeo, cara Vai ser direto nisso aqui Tubarão tá ficando louco, louca Super CELL, Super CELL tá pirando de vez, galera Olha isso, pra vocês verem que não é mentira Minha conta Shark, a lenda nível 9 Olha isso, veio uma mensagenzinha aqui, beleza Eu não desbloqueei nada, vamos lá Galera, olha aí, impressionante isso Olha aqui Não, não acredito, cara Vocês tem que ver Mas, culpade, tô bobo, tô bobo, tô bobo Caraca, impressionante Cara, todo mundo quer lendária E a bandida veio pro tubarão aqui Tubarão agora é bandidão Moleque Que que é isso? Agora eu tenho que bolar um deck, galera Pra botar ela pra cair pra dentro Será que aqui no lugar das gangues E ela custa até de elixir, né, galera Vamos colocar ela no lugar da gangue aqui Eu vamo ver se esse meu deck aqui funciona Com essa bandida aqui, galera Mas antes eu quero pedir Muitos likes nesse vídeo, galera Vamo bater a meta de 500 likes nesse vídeo, galera 500 likes 500 compartilhamentos Beleza, galera? Marca o sininho Se inscreve, se não é inscrito E pode divulgar pro amigo Putinho Cara, galera Vocês tem que ver isso Tubarão tá louco Tubarão, que porra de sorte é essa? Eu nunca vi gente ter tanta sorte assim Cara, impressionante Eu não acredito Então, olha isso daqui, galera Eu vou travar uma batalha aqui E quem sabe Esse deck não se torna um deck fenomenal Pra gente, porra, trazer aí Professor Royale Quem sabe, hein, galera? Vou fazer uma batalhazinha com ele aqui E Vou mostrar Como funciona realmente a bandida nesse deck aqui Beleza? Então vamos já já Travar a batalha aqui Então, galera É o seguinte O que eu fiz? Eu coloquei a bandida no lugar da gangue Mas eu inverti Eu coloquei a gangue no lugar dos esqueletos Beleza? Vamos poupar a nossa gangue aqui E vamos lá Vamos ver como é que ficou essa parada aqui Olha isso Show de bola Gangue de Goblins nível 7 Não é um nível alto Mas acredito que Ela seja melhor do que o exército Realmente funcionou Que eu testei o deck E deu certo Beleza? Olha isso daí, ó Nós chegamos até na arena aí Do porco, né? Montanha do porco Com esse deckzinho aqui Eu dei uma treinada antes Pra trazer pra vocês Um deck de qualidade E vou puxar a batalha aqui Mas antes eu quero contar Com o like de vocês Meta de 500 likes nesse vídeo Em 24 horas Valeu, galera? Se inscreve no canal Deixa o like novamente E marca o sininho Mas vamos chamar a batalha aqui Vamos ver se a gente vai ter sucesso Vamos lá, galera Ó Já tá buscando aqui, ó Já buscou camarada lá em cima 3.061 troféus Vou mandar uma belezinha Vou travar aqui Beleza? Já chegamos com o nosso coletor aqui O camarada é level 11 Vai ser carne de pescoço Mas nós vamos que vamos Vamos lá Vamos ver o que ele joga ali, né? Ele Vamos lá, vamos ver Vamos ver Ele tá estudando lá Tá esperando o elixir encher Não sei, cara Qual é a estratégia dele E vamos que vamos Vamos jogar nosso golem aqui Que a gente já tinha ficado sem elixir ali Não atacou Não entendi nada Mas Vamos ver qual vai ser a parada aqui Vamos lá Nosso golem tá indo Vagarosamente E vamos ver, galera Show de bola Será que o cara desistiu da batalha Por ser o level 9? Vamos jogar aqui Vamos jogar as cartas aqui Vamos jogar a bandida ali Vamos ver como é que a bandida se sai Galera, na TV Vamos lá O camarada desistiu da batalha Vou meter 3 coroas aqui Vou mandar um obrigado aqui pro camarada Obrigado Show de bola Troféu é sempre bom Claro, que eu não queria que fosse assim, né Tô gravando Mas vamos lá Vamos que vamos Vamos jogar logo o relâmpagosão ali Valeu, galera Essa vitória aqui Não vai contar muito Mas Vamos lá, galera Vamos lá Que a gente vai buscar outra Pra gente ver como que a gente se sai É 29 troféus Bom demais Show de bola, galera Vou fazer o seguinte aqui Que essa daqui não conta Vou buscar outra batalha aqui Ó Já tá chegando ali Pegamos o King Homer Show Amarok Clã Amarok Mandar uma belezinha pra ele aqui Opa Vim com o meu coletor aqui Travei já aquele bagulhinho lá Level 9 contra level 9 Vamos ver se o camarada Vai conseguir segurar nosso combo Nosso golem Ih, rapaz Já deu ruim, galera Já deu ruim aqui Vou ter que morrer um relâmpagosão aqui, galera Porque senão Ele vai fazer um estrago gigante aqui na nossa torre Ih, moleque Caraca O bichinho vem carne de pescoço Da torre aqui, ó Já tá ficando sinistro Mas vamos lá, vamos lá A gente tem que prestar atenção Que ele tem balão Ele provavelmente deve ter o O lava, né, galera Deve ter o lava Ele gastou muito elixir ali E nós também Então a gente acredita que tá mais ou menos Equiparado em elixir, né Porque Eu joguei antes dele, né Então vamos lá Vamos lá que Agora a cobra vai fumar Ele jogou lá do outro lado Lá jogou muito bem Aquela casinha do esqueleto ali Que vai atrasar demais O nosso Opa Vamos jogar logo a bandida Aqui por baixo Aqui, galera Vamos jogar logo Pra ver qual vai ser Show de bola Ih, rapaz Ele tem aquele Dragão infernal A bandida chegou na torre Show de bola Já vamos jogar aqui Nossa Explodiu tudo ali Ih, moleque Chegou bonito, hein, galera Tem que explodir esse lava-audio aqui Olha isso Ele levou uma torre lá, galera Tá top demais Show de bola Ele jogou aqui, beleza Ih, rapaz Chegou na nossa torre ali Beleza Tá maneiro Tá maneiro Opa Opa Vamos ter que fazer o que aqui, galera Vou ter que jogar uma flecha ali Naquela parada ali Não tem jeito Senão ele vai levar a nossa torre aqui, ó Vamos jogar uma flecha logo ali Que quando chegar na nossa torre já era Já morreu ali, galera Beleza Então o que a gente tem que fazer aqui Vamos jogar nossas arqueirinhas aqui Pra poder pelo menos ajudar a proteger ali Valeu Pelo menos Vai chegar Não tem jeito Vai chegar porque só tem aquilo ali pra defender Chegou Destruiu Beleza Vamos lá Não vou botar meu coletor Porque ele tá com aquele relâmpagozão lá Vou fazer o seguinte Vou botar meu coletor aqui E vou ver qual vai ser o desenrolar Ele vai vincular Ali que dobrou o elixir Ele tá vindo pra três coroas, galera Ele tá vindo pra três coroas Vou jogar o nosso golem aqui E vou tentar ver como é que a gente vai sair ali Pra poder defender aquele Lava Que ele vai jogar o balão Pode ter certeza disso Que ele vai jogar o balão Vamos jogar nossa Nossa gangue aqui Vamos jogar as flechas Show de bola Vamos jogar o mega servo do lado de cá Vamos jogar a arqueirinha do lado de cá também Beleza Vamos jogar nossa Ih, moleque Deu ruim, galera Ih, moleque Cadê a flecha pra jogar lá, galera? Cadê a flecha? Vamos jogar as flechas lá Foi pro tudo, beleza Tomou pra destruir o servo Show de bola, galera Vamos chegar com tudo na torre, galera Olha isso Bandido Olha lá Show, galera Show Esse deck é top demais, galera Vamos jogar um coletor aqui Vamos jogar o mega servo Boa, boa Vamos jogar o... Boa Já era Já levamos aqui de ralo Top demais Vamos jogar a gangue lá em cima Lá, galera Vocês viram que o deck é fenomenal Beleza Eu vou trazer uma única batalha Por quê, galera? Porque o vídeo vai ficar muito longo Aí vai ficar muito cansativo E... Muita gente não assiste Mais do que 5 minutos Beleza, galera? Então copia esse deck O deck é muito bom Vocês viram que Pegamos o balão e lava Destruímos o camarada Arrebentamos a bandida É muito top, galera Ela vem por trás ali Quando ela encosta na torre É carne de pescoço Galera O varão fica louco Quando essa batalha assim, cara Muito top Olha isso Galera O vídeo O começo do vídeo Eu estava Na arena dos Goblins Da selva, galera Olha isso Agora eu estou com 3.122 Com esse deck Está fenomenal Copia, galera Eu conto com o apoio de todo mundo Bater a meta de 500 likes 24 horas Tomo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau